Chu-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Feliz aniversário pra você Nesse dia legal Muitos bolos e doces Vamos festejar a final Hoje é dia de festa Todo mundo a cantar Abraço e beijo na testa E o presente vai chegar É hora É hora Apagar a velinha Sorrir e dar risada na nossa festinha Comemoração animada Brincadeiras no quintal Fotografia engraçada, dia tão especial Balões coloridos, só vem musiquinha tocar Que momento inesquecível esse dia de brilhar É hora, é hora apagar a velinha Sorrir e dar risada na nossa festinha Puru, puuru, puuru, pu, pu Comemoração animada Brincadeiras no quintal Fotografia engraçada, dia tão especial Balões coloridos, só vem musiquinha tocar Que momento inesquecível esse dia de brilhar É hora, é hora apagar a velinha Sorrir e dar risada na nossa festinha